Bem-vindo e bem-vinda ao Contra Capa, o podcast da Biblioteca do Sesc. O nosso papo de hoje, no dia 10 de dezembro, é sobre acessibilidade. Você sabia que no dia 3 de dezembro é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência? A data busca ampliar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica, diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa. Este conceito foi definido pela Organização Mundial de Saúde. A expressão pessoa com deficiência pode ser aplicada referindo-se a qualquer pessoa que vivencie uma deficiência continuamente. Atualmente, no Brasil, há cerca de 12,7 milhões de PCDs, segundo o último censo demográfico realizado em 2018. Na entrevista realizada pelos sensores do Instituto do IBGE, os informantes declararam possuir algum tipo de deficiência, dentre as quais podemos destacar a visual, auditiva, física e intelectual. Os números da pesquisa também apontam a quantidade de pessoas que necessitam de algum tipo de reorganização estrutural referente à acessibilidade, além de outras necessidades específicas para conviver de forma igualitária na sociedade. O estereótipo dessas pessoas, muitas vezes incentivado pela mídia, acaba por não abordar o tema corretamente, por vezes, criando no imaginário do público uma imagem que não é adequada. Já parou para pensar que a deficiência pode não ser um fator limitador, mas uma característica humana? Apesar das dificuldades, muitas dessas pessoas têm uma vida com rotinas como outra qualquer. E, nesse contexto, duas palavras surgem para auxiliar a todos no entendimento dessa situação, acessibilidade e inclusão social. Os conceitos de acessibilidade e inclusão social estão essencialmente vinculados. No senso comum, a acessibilidade parece evidenciar os aspectos referentes ao uso dos espaços físicos. Entretanto, numa acepção mais ampla, acessibilidade é condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação das pessoas nos vários âmbitos da vida social. A acessibilidade é, portanto, condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão social e se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e pedagógica, dentre tantas outras. Acessibilidade é ainda uma questão de direito e de atitudes. Como direito, tem sido conquistada gradualmente ao longo da história social. Como atitude, no entanto, depende da necessária e gradual mudança de atitudes perante as pessoas com deficiência. Portanto, a promoção da acessibilidade requer a identificação e eliminação dos diversos tipos de barreira que impedem os seres humanos de realizarem atividades e exercerem funções na sociedade em que vivem, em condições similares aos demais indivíduos. A acessibilidade é a possibilidade, é a possibilidade de romper barreiras. A primeira sugestão de leitura sobre este tema é do escritor paulista Marcelo Rubens Paiva. Feliz Ano Velho foi lançado em 1982 e trata da experiência autobiográfica do autor, que ficou tetraplégico depois de um acidente em 79, quando tinha seus 20 e poucos anos. Após bater acidentalmente com a cabeça no fundo do lago, perdendo os movimentos do corpo, Marcelo é transferido de um hospital a outro, enfrentando médicos reticentes. O livro mostra a dificuldade que muitas pessoas sofrem com essa situação e a força de vontade que uma pessoa tem de ter para se inserir novamente na sociedade, enfrentando seus problemas e medos. A história ainda aborda momentos tristes da vida do autor, como quando seu pai desapareceu após ser preso político durante a ditadura militar. Durante esse período de recuperação, Marcelo conta com carisma e sinceridade, detalhes de sua infância e de sua juventude. Desvela seus casos amorosos, retrata sua carreira musical e sua atividade constante no quadro político da Unicamp, onde cursava engenharia agrícola. Em Sem Asas ao Amanhecer, Luciana Scott, no auge de sua juventude, foi tomada de surpresa pelo destino. Aos 22 anos, saudável, alegre e sonhadora, foi acometida por um acidente vascular cerebral, um AVC. Permaneceu por quase dois meses inconsciente diante da morte, até acordar do sono profundo com uma nova realidade, muda e tetraplégica, mas plenamente consciente. Culpa de quem? Do destino? De uma vida desregrada? Da negligência médica? Consequência dos usos da pílula anticoncepcional? Até hoje restam dúvidas sobre as causas de sua trombose cerebral, já que nenhum médico se dispôs a assinar um laudo definitivo sobre o caso. O livro Caminhando em Silêncio é uma obra fundamental para quem deseja compreender o percurso da história da deficiência no Brasil. O psicólogo Emílio Figueira apresenta a história das instituições e entidades assistenciais, das legislações e das políticas direcionadas às pessoas com deficiência no Brasil. É uma obra multidisciplinar e abrangente, resultado de dez anos de pesquisa. A exclusão entre os indígenas, o assistencialismo dos jesuítas, a violência que gerou, deficiências entre os escravos, as primeiras instituições, os principais personagens históricos. Nesse livro, Figueira também reforça a teoria que a maioria das questões que envolvem as pessoas com deficiência foram construídas culturalmente. Quem não se recorda da coleção de prelivros Primeiros Passos, da editora brasiliense? Aqueles livros pequenos, cujas capas possuíam uma ilustração bem bonita e que sempre nos explicavam, de um modo bem claro e de fácil compreensão, assuntos de naturezas diversas. Um dos temas da coleção é o título O que é deficiência? O livro nos mostra que os estudos sobre deficiência surgiram no Reino Unido nos anos de 1970. Deficiência não é mais uma simples expressão de uma lesão que impõe restrições à participação social de uma pessoa. Deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa com deficiência. Assim como outras formas de opressão pelo corpo, tais como o sexismo ou o racismo. Os estudos sobre deficiência descortinaram uma das ideologias mais opressoras da nossa vida social, a que humilha e segrega o corpo deficiente. Para encerrar o contra-capa de hoje, sugerimos a você que acompanhe a programação Modos de Acessar do SESC. A programação é especialmente dedicada a falar sobre a pessoa com deficiência e o quanto a acessibilidade é de fundamental importância no nosso cotidiano. É isso, pessoas! Se desejamos viver em uma sociedade melhor, a inclusão social e a acessibilidade são as palavras-chave desse percurso. Por hoje é só! Nos vemos na próxima contra-capa aqui no canal do Sesc Campinas no YouTube. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!